Ontem Na tarde formosa Num céu cor de rosa Longe, longe Divagando e pensando em ti Fiquei Uma jura de amor Eu recordei Melancolicamente Lembrei o passado Procurei-te ao meu lado Triste sonho Como o sol no poente morreu Assim minha alma Escureceu Na solidão Noite Noite em meu coração Noite em meu coração Num céu cor de rosa Longe, longe Divagando e pensando em ti Fiquei Fiquei Uma jura de amor Eu recordei Melancolicamente Revendo Revendo as lembranças do passado Eu quis Eu quis Procurei-te ao meu lado Noite em meu coração Noite em meu coração Noite em meu coração